A Hungria está muito perto de saber o nome do adversário de Viktor Orban nas legislativas de abril. Depois de várias fases e de um processo inédito que envolveu seis partidos da oposição, a decisão recai agora entre dois candidatos, Clara Dobrev ou Peter Markizai. Muitas pessoas ainda conhecem Dobrev como a mulher do antigo primeiro-ministro Ferenc Gürtchen. Tem uma licenciatura em Economia e Direito, fala quatro línguas e é vice-presidente do Parlamento Europeu. Dobrev defende uma política de esquerda e social-democrata. Diz que depois de 12 anos de governo Fidesz-direita, as injustiças no país tornaram-se insuportáveis e não se pode permitir que aumentem ainda mais. Sublinha que o governo húngaro gasta menos do que a média da União Europeia em saúde, educação, pensões e medidas sociais e muito mais em dinheiro de corrupção, disfarçado em desenvolvimento econômico ou em subsídios individuais. Com 49 anos, Peter Markizai apresenta-se como um eleitor cristão de direita decepcionado com o partido de Viktor Orban. Foi um dos fundadores do Movimento Hungria para Todos, um grupo apartidário que trabalha pela união dos que se opõem a Orban. Apesar da maioria dos eleitores da oposição húngara ser de esquerda ou liberal e Peter Markizai ter uma tendência conservadora, o candidato acredita que pode atrair a maioria dos eleitores da oposição. Diz que enquanto adversário de Orban tem agora uma oportunidade muito melhor, representando uma equipa conjunta que inclui o Autarca de Budapeste, para alcançar em abril de 2022 pessoas que não votam num candidato de esquerda. O resultado final das primárias na Hungria deve ser conhecido domingo à noite. Os dois candidatos já prometeram apoiar o vencedor. Obrigado.